Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso projeto para falar de tributário. Deveria ser algo descomplicando o tributário, mas descomplicando o tributário fica muito grande. Então a gente já descomplicou o negócio, é tributos em foco. A gente quer falar do tributário para você, que tem dores como eu, como vários de nós aqui, no dia a dia, como é que isso funciona? E não necessariamente a gente quer falar só de comércio exterior, a gente quer falar do dia a dia. E hoje a gente vai falar de IPVA. Por que esse negócio é tão importante? Nossa bancada aqui, já conhecida, tem André Telles. Tudo bem, André? Tudo jóia, Carlos. Tudo bom? Daniele Fraga. Tudo bem, Dani? Oi, gente. A nossa mais nova parceira, que já fez vários vídeos, já ganhou o bottom de antiga. Caroline, tudo bem? Tudo certo. Pois é, vou começar com o André. Por que eu estou falando de IPVA aqui, André? Por que hoje o nosso bate-papo é IPVA? Eu acho que uma coisa comum que temos aqui nesse time, nos quatro, é que todo mundo recebe aquele carnezinho no começo do ano, né? Quem aqui, quem não paga IPVA aqui, eu levanto a mão. Semana passada eu descobri que estava três meses atrasado, porque teve pandemia, ninguém sabia, quase não uso o carro. De repente, eu falei, rapaz, eu tinha que pagar. Tem que pagar. Será que adiaram? Não, não adiou. Paguei três parcelas com multa. André, André, esse negócio de carnezinho, ele mancha a tua imagem da idade, viu? Que eu não tenho mais carnezinho, tem que tirar na internet. O carnezinho da internet, ele é site do Detran. Só pela internet. Pois é, mas até pouco tempo, a prefeitura de Vila Velha mandava um carnê do IPTU. A gente vai ter que falar de IPTU aqui também. Hoje, está mandando uma folhinha assim, ó. Acabou o carnê, está vendo? IPVA é só pela internet. Aí tem os canhotozinhos assim que você coloca o QR Code, mas, para mim, isso aqui é jogar dinheiro fora. É só mandar um WhatsApp com código. Mas vamos lá, André. Por que a gente está falando do IPVA? Vamos lá. Milhões e milhões de veículos no Brasil. E é um imposto que insiste a propriedade de veículo automotor. Então, em suma, é uma coisa muito simples. Que é só assim, ó. Comprou um veículo, onde você comprou, você emite, drague, apaga todo ano, onde tiver comprado o seu veículo. E esse valor seria repartido para o município, onde você comprou o veículo, e para o estado, onde você comprou o veículo. Acabaria a discussão. Só que a brincadeira de que, de repente, fica interessante. Quando eram só milhares de carros no Brasil, ninguém se preocupava com o IPVA, né? Mas nós falamos de milhões e milhões de veículos no Brasil. E aí os caras começaram a discutir isso. Falaram assim, pô, isso é interessante. E aí voltando para aquela velha guerra fiscal de estados caindo. E aí você fala assim, pô, André, mas na propriedade, eu comprei em Vila Velha meu carro, não é tão simples, eu paro meu carro em Vila Velha. Para você é muito simples que você comprou em Vila Velha e você mora em Vila Velha, e você trabalha em Vila Velha. E aí, de repente, Carlos, começar a pegar todos esses ingredientes e jogar na discussão. Onde você mora, onde você trabalha, onde você comprou. E onde habitualmente você usa. E aí nós temos o seguinte, vamos lá para o ponto. Quem são os maiores proprietários de veículos automotores hoje no Brasil? Quem, Carol? Locadoras. E a maior locadora deve ter mais carro do que todo mundo junto. Sim, com certeza. A própria gigante, isso. A proporção de pessoas para carros é pessoas, carros. E aí, André? Então, continua. A locadora entrou nessa briga. Entrou na briga, porque é importante isso. Estamos falando de uma variação. Com a locadora, de 0,5% a 2%. Pessoas físicas de 1% a 4% sobre o valor do veículo. Então, vamos botar assim. Elas por elas, uma média de carro que ela compre por 30 mil reais, que ela tem os descontos, cada frota. 30 mil reais. 1% vão em 300 reais, não é isso? Mais ou menos? 300 reais. Mas, se desfilarmos de 1 milhão de carros ou de 100 mil carros todo ano, faz muita diferença se ela vai pagar 300 reais em cada carro ou se ela vai pagar 100 reais em cada carro. Ou 600 reais em cada carro. A deprimido de forro. E aí, então, nessa briga, vinha uma DIN, que as meninas vão comentar um pouquinho, mas também tem um grande ponto. Nos últimos anos, qual foi o termo mais falado que aconteceu com a economia do Brasil? por causa da questão de problemas econômicos. O fenômeno que aconteceu. O famoso, a famosa uberização da economia. De uma hora para outra, nos últimos anos, acho que o Brasil foi o país que o Uber mais bombou. Porque todo mundo virou Uber. E nem todo mundo tem carro para isso, né? Porque tem que ter especificações, cinco anos de veículo, etc, tal, tudo certinho. Pessoas devendo IPVA com medo de rodar com carro próprio para não serem aprendizes no meio da rua, tomar em multa, etc. O que aconteceu? As locadoras, praticamente 60%, 70% do faturamento delas ficou direcionado a pessoas que foram trabalhar como Uber. Inclusive, tem pacotes Uber de locadoras. Sim. Então, você juntou uma Uber e essa economia. Muita gente virou Uber em full-time ou part-time. E avocadoras também discutindo isso. Pô, para mim, agora, eu tenho que ter essa discussão de onde eu paro IPVA. E como muita gente começou a rodar de Uber, então, assim, eu já cheguei em Salvador, carros, por exemplo, no verão, e pegar vários Uber de mineiros, por exemplo. Porque eles viam onde tinha oportunidade de mais movimento, descer no carro deles e trabalhar de Uber em outras praças. Porque você não é vinculado a uma cidade específica. Você só precisa de uma autorização que é pelo aplicativo e pronto, estou trabalhando aqui e acabou. Então, acabou. Pois é, Dani. Esse assunto foi parar no STF, novamente com o nosso querido ministro Marco Aurélio. Tema 708. Há pouco tempo, a gente discutiu o tema 300. Olha como é que cresceu o negócio. Tema 708. Uma semana, né? É, uma ou duas semanas. Pois é. E do que trata esse tema 708? O tema 708 é exatamente a discussão de onde se paga esse tributo. Eu devo pagar esse tributo aí, o IPVA. Eu devo pagar onde o carro circula? Ou eu devo pagar onde o carro está registrado? O carro está registrado. O carro circula em outro lugar. A gente tem, pensando nas locadoras, pensando em Uber. Onde que eu devo pagar esse IPVA? A grande discussão do STF é onde pagar o IPVA quando o carro está em locais diferentes. Por exemplo, pensa numa locadora. A locadora, você pegou o carro. Não necessariamente você vai ficar com o carro naquele estado. Você pode locar em Vitória e ir para Joinville e ficar com o carro em Joinville. Aonde você vai pagar esse IPVA? Você vai pagar em Vitória ou você vai pagar em Joinville? Você pode ir de carro até lá. Você está usando o carro lá. Está circulando, né? Está circulando lá em Joinville. Efetivamente, economicamente, ele está gerando massa de recursos em Joinville. Exato. O que é a grande discussão? Por que isso está tomando uma guerra fiscal? Por quê? O que tem ocorrido? O que a gente vê? Quando você vai para a rua, hoje, antigamente, as placas têm o nome do município, né? Você consegue ver o estado. As novas placas já não têm essa possibilidade, mas você consegue visualizar, antigamente, você conseguia ver que tinha muito carro do Paraná, Curitiba. Hoje, a massa é Minas Gerais. Placas de Minas Gerais. Por que, Dani? Por que que esses veículos em massa estão em Minas Gerais? O que é isso? Por que que está acontecendo isso? Por que a gente tem a maior sede, a sede da maior locadora do Brasil, da América Latina, está em Minas Gerais, hoje? A gente tem a localiza, hoje, está em Minas Gerais, está de Minas Gerais. O IPVA, a competência dele é estadual, tá? Então, o que que estava acontecendo? O que que está acontecendo? A localiza coloca a frota todinha dela, grande parte, né, da frota dela, em Minas Gerais, circula, paga os impostos, o imposto todo lá, licencia o carro, e aí, ela pagou, e ela distribui os carros para a locação. É isso que a gente vê que está acontecendo no mercado, E aí, a localiza tem que pagar o imposto de IPVA, aonde? Ela tem que pagar lá, em Minas Gerais, ou ela tem que pagar esse imposto, onde o carro está circulando? Essa questão, essa é a grande discussão, não só locadoras, mas um outro ponto também, que eu gosto de falar sempre, um cliente me procurou, que o André já passou por isso, que ele vai falar um pouquinho também, ele passou num concurso, um concurso público, de Minas Gerais também, por coincidência, que faz fronteira com o Espírito Santo, e ele é do Espírito Santo. e concurso, você tem uma coisa que é a transparência, então, todo mundo sabe que você é concursado de Minas Gerais. Para sua surpresa, esse cliente, ele recebeu um alto de infração de Minas Gerais, e ele, o que acontece? Ele tinha domicílio, o domicílio dele é Vitória, apesar de ter passado no concurso de Minas Gerais. Por quê? Porque ele passava segunda, terça e quarta em Minas, e aí, quinta, sexta, sábado, domingo, em Vitória. Casa dele era Vitória, lá ele ficava no atalzinho. Certo? Chegou um alto de infração, um papelzinho para ele, falando, você tem que recolher o seu imposto aqui em Minas Gerais, você é um servidor público de Minas Gerais, você tem que recolher aqui, porque eu sou... PVA, você circula com o teu carro aqui em Minas Gerais. Aí ele, poxa, peraí, mas eu já paguei lá no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, eu não tenho domicílio em Minas Gerais, eu não tenho, eu não sou residente em Minas Gerais, eu tenho concurso, passei um concurso lá. E outra que a placa está, a placa é do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É Espírito Santo, aí que está a grande discussão das locadoras e também dos contribuintes. o André é um caso verdadeiro desse, o André já rodou o Brasil todo. É o próprio caso. É o próprio caso. Vai, André, conta aí os seus casos. André, essa discussão começou em Minas Gerais, então, com a... Quer dizer, começou em Minas Gerais porque a Localiza tem a maior frota de carros, mas foi a Localiza quem foi ao Supremo discutir isso? Na verdade, não. Acho que esse histórico talvez que eu até ajude, mas, se eu não me engano, tem uma ação, essa ação que virou o tema, né, a repercussão geral, que foi a discussão, começou em Minas, de um cara que alugou um carro em outro estado e estava fazendo serviço de Uber. E aí foi autuado dessa forma, cobrando, porque ele estava rodando em Minas Gerais. E aí, essa discussão foi, cresceu, a Uber achou interessante e embarcou essa ação e questionou. Usou esse caso como o lead case, que a gente chama, e foi tocando para a provocação até o Supremo por causa dos impactos. No caso da Localiza, não tem ação própria, ela entrou como um amigo escuro e que é assim, tem um interesse no assunto, no Madin. Até porque boa parte dos carros da Uber são locados e certamente a Localiza tem a Uber como um excelente cliente. E aí, acaba dizendo que eu tenho a DIN e um recurso no Supremo. E essa discussão também... A DIN é a 4.6... Só para título de conhecimento, a DIN é a 4.612, né? E o recurso do Supremo é o recurso extraordinário 101-6605, tá? Pode falar, Carol. O interessante dessa discussão que ele chegou no Supremo que era pela circulação do bem e pelo registro do bem. Mas eles não se atentaram que o imposto, que é o IPVA, é sobre a propriedade do veículo. Eles não discutiram qual que é a propriedade, onde está a propriedade do veículo, né? Se ela está na sede da empresa, se a propriedade está onde ele está circulando. Então, assim, o julgamento ficou aberto a esse tipo de discussão. Então, acho que a gente pode bater em cima, pesquisar nesse quesito, na propriedade. O fato gerador do imposto é a propriedade. Então, vai ter uma lei complementar que regulamente o IPVA, porque não existe. Vai ter uma emenda constitucional, vai ter um parágrafo ali que fale só das locadoras, porque as locadoras, hoje em dia, elas têm uma expressividade na economia, a localiza mesmo, é maior da América Latina. quando deu esse boom do julgamento, a economia subiu. No mesmo dia, tem um índice ali, que depois a gente passa ali os dados certinhos, que no dia explodiu. Foi comprada ações, foi... A bolsa de valores... A bolsa de valores foi... Exatamente. Foi um estorno nesse dia. Foi um estorno. Exatamente. O Confaz poderia entrar nessa conversa? O Conselho de Fazenda, ele cuida mais de CMS. Tem vedação para o IPVA? Não tem vedação, mas assim é o que eu falei, é um assunto que surgiu agora como interessante. É uma jabuticaba o negócio. Nunca foi de aquele interesse. Nunca foi. E o ponto todo, Carlos, aqui é isso que acontece. O posto aqui, eu gosto dessa expressão, eu vou falar o tempo todo, e tem que voltar para o básico, para o início. Cara, a Constituição, o artigo 5, 5 e 5 e em diante, criou os impostos que existem no Brasil, contribuições, aquilo não tem jeito da moda. Imposto de propriedade de veículos automotores. Ponto. Discutiu-se muito o que é veículo automotor. Eu ia fazer essa pergunta, porque lancha não tem IPVA. Não, é só veículos interesse. Nem avião, então é só o que anda na terra. Só o que anda na terra, na rua. Mas bicicleta não tem, tá? Não. Quadriciclo também não tem. Posso estar falando em bobeira, posso estar falando em bobeira. Depende, depende do tipo de quadriciclo que tem isso. Cilindrada, tá. Mas aí no caso, quando vai para cilindrada de tipo, ele vai muito para a questão de isenções. Ou emplacamento, né? Ou emplacamento. Eu estou fazendo importação aqui de patinete, patinete, e todo mundo fala, patinete não tem. Tem, claro que tem. Se tiver acima de 350, é potência. É que nem aquelas motinhas. exatamente. Motinha. motoneta, né? Carrejão da bisco, não chegou. Motocicleta. Motocicleta antigona, sabe? Aquelas sandalzinhas também. Tudo tinha que recolher, as sandalzinhas, motocicletas. Mas então, André, voltamos à base. Você estava falando do fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo. Isso está definido a partir do artigo 155. E por que... É isso aí. Vamos lá. Propriedade vem com o automotor. Por que discussão? Porque o negócio tomou relevância. Então, se propriedade, é muito claro o que eu falei. E é imposto estadual. O Estado recolhe aquilo ali, manda a metade para o município e pronto, não tem discussão. Mas para poder criar essa celeuma, eles misturaram conceito de domicílio, conceito de uso. Estão se falando até em uso das rodovias. Se eu não me engano, acho que no julgamento, uma das justificativas foi ah, eles utilizam ali, como o exemplo que a Dani falou que o carregador foi autuado, o cara chegou, ele reside no Espírito Santo, reside aqui, ele tem o veículo dele que comprou aqui, mas ele desempenha a função dele profissional em Minas Gerais. Ok. É o domicílio dele em Minas Gerais. Só que qual o momento que tem no IPVA? Eu posso estar errado? Eu não lembro de ter lido isso numa Constituição ou em nenhuma lei estadual falando que o fato do gerador do IPVA é o domicílio. Também não. Ou o fato do gerador do IPVA é o uso de rodovias. Também nunca ouvi falar isso. Não. Verdade. Se fosse uso, se eu deixar meu carro parado aqui na garagem, eu não vou pagar IPVA. Boa. Entendeu? E aí começaram a confundir, Carlos, IPVA com licenciamento. Tudo bem que a gente paga na mesma guia, que é um absurdo. Não, não, não. No Espírito Santo é separado. Separado de Vuitão. Separado. Você paga. Você pode juntar no mesmo boleto se você quiser pagar tudo junto. Mas se você quiser parcelar... Santa Catarina também é separado. Paga. É isso aí. Então, então se é separado. O licenciamento, tudo bem. O licenciamento é uma taxa para você poder utilizar, circular seu veículo naquele município. O licenciamento é municipal. Mas IPVA é um imposto, é desvinculado. Aqui vai para o caixa do Estado. Não tem que apoiar em coisa nenhuma. Não tem que botar IPVA em estrada, em rua, e nada disso. O licenciamento nem é imposto, né? Conceitualmente, nem é imposto. É uma taxa. A contraprestação aí é o uso da via. É, para você poder usar a via. E foi deixado à disposição. Então, estão discutindo, estão inventando moda. Estão inventando moda. E aí, as locadoras, recebendo várias autos de infrações de valores expressivos e grandes, começou a falar, opa, está mexendo muito no meu bolso. A STF, me ajuda. Para quem que eu vou pagar, né? Mais ou menos isso. E qual foi o entendimento da decisão do STF? O Marco Aurélio falou o quê? Então, o Marco Aurélio, ele foi exatamente o relator, tá? Sim. E ele fala, o Marco Aurélio fala, que é devido no local do domicílio. Não inventou moda. Ele não inventou moda. Contudo, o que que aconteceu? Ele foi o bote vencido. De novo. Foi, foi, foi. Você que já viu. Foi o negócio? Não. Não. Não, foi bem acirrado, né? Foi acirrado, tá? Foi acirrado. Seis a sete. Cinco a seis. Cinco a seis. Desculpa, cinco a seis. Foi bem acirrado, tá? O que que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes veio falando, calma aí. A gente está tratando aqui de uma questão de fraude. Está uma guerra fiscal, tá? A gente está tratando de uma guerra fiscal que a grande maioria, os grandes estão se usurpando de alíquotas menores em outros estados e outras facilidades e botando toda a sua prota em um único estado, criando essa guerra fiscal entre os estados. Uma típica fraude. Isso foi o voto do ministro, tá? Uma típica fraude. E ele deve ser recolhido no local onde se circula. Essa foi a decisão do STF que foi acompanhada pela maioria. E é o que é o tema 708, né? Hoje o entendimento é que deve ser recolhido onde ele circula. Está batido o martelo. Batido o martelo. Batido o martelo. André, comecei o operativo. Eu acabei de comprar a Uber e a Débora aqui acabou de comprar a Localiza. O dono da Uber e da Localiza. Como é que a gente operacionaliza isso? Porque eu não tenho controle em que lugar os usuários, quer dizer, os motoristas, vão utilizar isso. Como é que faz? Eu dei um poder para aquele agente fiscalizador lá da ponta, porque ele é o último da pirâmide, a base que é quem faz o alto de infração, eu dei um poder para ele de Deus. Na verdade, assim, o que parece essa decisão, tomando por base só a Localiza, as outras estão em outros estados, você deu um poder ferrado para São Paulo, Minas e, como sempre, Rio de Janeiro, né? Entre as empresas. Então, assim, hoje, pelo que está no Supremo... Vamos aumentar a alíquota do IPVA, porque agora não tem mais nenhuma vantagem delas que ele vai atrair. Dane-se, quer, quer, não quer, não quer. A não ser que as empresas fiquem mudando de sede para lá e para cá. E é o que eu falei, uma sugestão, se quiser aproveitar estados, é pegar cada sede dela e fazer as compras fracionadas. Mas aí também é outra confusão. Mas operacionalmente isso é ruim, né? É ruim. Imagine você pegar assim, ah, eu tenho no Brasil todo, então cada lugar do Brasil eu vou comprar aquela frota. Mas você tem que pensar que essas empresas grandes, qual a vantagem delas? É que a gente dá facilidade e mobilidade dos clientes. Então, eu posso colocar um carro em Vitória, passear pelo Nordeste, vai voltar de avião, por exemplo. E como é que eu falo? Ah, esse carro vai descer depois ou não? Vai rodar para outros lugares, para o pool deles. Vai recolher IPVA para onde? Você não vai poder recolher IPVA. Ah, seu carro rodou 10 mil quilômetros. Desses 10 mil, você rodou 2 mil na Bahia, 2 mil em cada lugar, e aí já paga IPVA aonde? Mas eu fico pensando em outro ponto. O agente de trânsito que está lá na ponta, qual é o entendimento dele para dizer por que esse carro tem que ser multado ou não vai ser multado? Ali na ponta, é Uber, placa de outro estado, qual é o critério? Não tem critério. Não tem. E isso, Carlos, foi até mesmo que aconteceu comigo umas três vezes. Eu sou de Salvador, fui morar em Espírito Santo, fui morar em Minas também. E nessas três vezes me paravam assim, tipo blitz, alguma coisa assim. O cara, ah, seu carro não é daqui, tem que pagar IPVA para aqui. Então, foi o cara quem disse isso. Ah, não, mas você está daqui. Eu falei assim, eu estou passando por aqui. Ah, não, não, eu estou pensando em morar aqui, vou alugar ainda, vou comprar. E aí, não foi o caso. Então, aqui é a situação que fica do cara, ah, mas está rodando de Uber aqui, eu estou rodando de Uber aqui, eu vim de tal estado para cá rodando. Ou seja, fica uma coisa totalmente ineficaz. Os caras usaram um tema no Supremo, repercussão geral. Tinha uma chance de resolver isso e não resolveu. Não. Sabe um outro argumento, André, que o Alexandre Moraes usou? Que eu fiquei me abismada, que você até falou assim, ele falou assim, tem que ser onde circula, porque as estradas tem maiores desgastes lá. Mas aí, se você pega o direito, vem lá no início, os estudos do direito tributário, quando a gente estuda o tributário, os impostos, eles não são, como o André falou, eles não são vinculados, eles não têm destinação. Ele, por exemplo, você recolhe o PVA, o PVA não é para as ruas, para conserto de rua. Isso não é a função do PVA. Isso é do município, né? Isso, o IPVA vai metade por estado, a outra metade por município, mas não é destinável, tá? Ele não tem um ponto definido para isso. O que tem vinculação é a taxa. Se ele quer consertar a rua, que ele cobre, faça o licenciamento. Outro ponto, cobre, bote pedágio. É taxa. Agora, falar que é onde circula, porque desgasta as ruas, não faz sentido. Porque o IPVA é um imposto. E imposto não tem vinculação. O imposto não é destinável. O imposto, você não pode pegar o valor que você paga para destinar alguma coisa. Destinar uma obra, destinar algum... Isso não é no conceito de imposto. Entendeu? Vem lá na hermenêutica da palavra. Imposto. O que é imposto? Você, imposto, não tem vinculação. O imposto você paga, porque você tem que pagar. É imposto. Porque você tem a propriedade do veículo. Você paga o imposto. É o fato gerador. Propriedade do veículo. E aí, quando ele fala isso, na minha cabeça faz um bum. Meu Deus. O imposto é propriedade de veículos. eu agora vou ter que pagar o imposto lá onde eu circulo, se eu resolver passar dois meses, três meses, um ano, trabalhando, o que que seja, mas indo e voltando. Eu vou ter que pagar o imposto lá em Joinville, por exemplo? Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Mesma coisa localiza, né, André? Mesma coisa. Localiza a seguradora, a Uber, a Uber em si não, mas, assim, os contribuintes da Uber, o que utiliza. Mesma coisa. Eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que começar a comprar a prota em cada lugar que eles têm, que os carros deles circulam? É a típica da lei que você não sabe, é o típico do tema que você não sabe onde vai parar. Eu acho isso que vai parar. Eu acho que daí, no caso, é aquele tipo que é a situação, que tem que ter em barra de declaração, com certeza, para definir, porque eles entraram num conceito em que desvirtuar o faturador, né, em vez de falar de propriedade, que eles poderem, a propriedade, então, vai ser no, o que é o proprietário do veículo? É o carros. Talvez tenha sido essa construção que ele pensou e não a colocou mal. O proprietário é carros. O proprietário é carros, onde o carros reside? O carros reside em tal lugar, então, o IPVA é dali, pode ser nesse contexto. Então, por exemplo, eu resido em Vitória, eu estou aqui, moro aqui na minha casa aqui, comprei um carro, então, em vez de eu ir no Rio de Janeiro ou São Paulo, onde for comprar esse carro, à medida que eu tenho uma residência fixa aqui, eu poderia ter uma obrigação de registrar meu veículo aqui, onde eu tenho minha residência fixa. Até faz sentido se for por aí. Mas quando você começa a falar de domicílio, é muito relativo. Eu, por exemplo, tenho domicílio em Salvador, Vitória e Joinville, em Belo Horizonte. E aí? Eu vou comprar, eu vou escolher, por causa dos quadros, quer que for domicílio, vou falar, que é meu domicílio? Eu tenho domicílio, onde você realiza sua atividade profissional. Eu trabalho nas quatro cidades. Eu tenho escritório nas quatro cidades. Mesmo coisa da pessoa jurídica, não é, André? O domicílio da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ele tem vários domicílios. Vários domicílios. Ele tem várias filiais, ele pode ter vários domicílios. Exatamente. Depende da atividade dele. Se for pensar em federal, você tem a matriz. Mas você pensa em tributos estaduais, você tem vários locais que são chamados de domicílios. No próprio estado, até. Porque aí envolve o licenciamento, como é que funciona. Se eu estou com um estabelecimento em Vila Velha, metade do MPVA para Vila Velha. Se eu estou com um estabelecimento em Caiacica, metade para Caiacica. Então, como é que funcionam essas questões? Então, acho que você botar a questão do domicílio em uma decisão de Supremo com imposto que é propriedade, que ajudou. Uma região metropolitana tão grande como São Paulo vai ter problema, porque aí o município quer saber, todos os municípios da região metropolitana já vão querer brigar para saber mais ou menos a minha receita. Mas essa discussão, tá, Carlos? Eu sempre falo isso e acabo, quase todas as discussões que tem, que acabam indo para o STF, a gente tem aquela definição, aquela coisa. Essa discussão tem uma decisão o quê? Política. Por quê? Porque a gente tem, a gente estava diante de um caso que 67% da prota brasileira dos carros em relação das locadoras, 67% estava em Minas Gerais. Tá? Então, a gente está falando de uma quantidade de carros mensurável dentro de Minas Gerais. Mas por que Minas? Por quê? Eles falam que Minas tem menos burocracia, eles falam que Minas tem uma alíquota muito menor, eles falam que Minas um dia você já está com o seu carro licenciado, que um dia você está com o carro licenciado, já está rodando, já está trabalhando, ou já com aquele carro. mas esse argumento é fraco, não tem? É fraco, porque outro ponto também, 550 mil, de curiosidade, 550 mil veículos de aluguel foram emplacados em 2018 em Minas Gerais. E ainda, em 2019, houve um crescimento de mais de 12% desse emplacamento tudo em Minas Gerais. Então, o que o STF, com essa decisão, quer? Acabar com a guerra fiscal e decidir politicamente. Pô, por que só Minas Gerais? Porque o estado do Rio, ele tem 0,5% para as locadoras, não é 1% igual Minas Gerais. Então, mais baixo ainda, né? Mais baixo. Então, por que Minas Gerais? Outra, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, também é 1%. E também se dizem fazer em um dia, que tem nos carros novos e tal, também se dizem fazer em um dia. Por que que só Minas Gerais está tendo esse boom? Então, eles, essa decisão, no meu entender... Mas é intervencionismo demais na economia, dane-se que... É intervencionismo. Deixa... É por que falagem? O mercado decidir, mas o STF não pensa assim, né? Não. É, porque a gente não pensa, por exemplo, você chega em Minas, no caso, pensando em uma locadora, que é a maior parte, tem algumas coisas interessantes. Tem a fábrica da Fiat, né? Que deve integrar o tal programa de veículos de Xintai, mais fácil, mais rápido. Porque a maior parte dos veículos locados são Fiat, que tem o preço mais em conta. Isso. Uma bateria, uma manutenção é barata. E o que acontece? Ele acabou... Se o objetivo era tirar de Minas Gerais esse contexto, deu um tiro no pé, acabou ajudando. Eu acho que a Adin julgou improcedente, né? Foram julgadas em conjunto, né, André? Então, o voto... Foi igualzinho, é a mesma coisa. Foram julgadas em conjunto. Validou a lei mineira que disse que IPVA tem que ser pago lá, porque é domicílio. E aí construiu esse negócio de domicílio. Quando a gente fala de domicílio, aí acho que estragou tudo. Se eu dissesse só propriedade e onde está emplacado, como é hoje, estava tudo certo, cara. A discussão foi que os caras começaram a trazer carros de outros estados para rodar em Minas. Essa que foi a discussão. E aí começou a incomodar algumas pessoas. O guardinha passava ali na rua e falava, ah, a placa não é daqui? Vou atuar. Pois é. Esse é o grande debate. O outro impacto também, Carlos, que a gente está falando, ah, e qual o impacto? O impacto disso é financeiro para as locadoras, obviamente, mas a gente está falando de 867 processos sob estados para a decisão. Então, hoje, hoje, que a gente já tem essa decisão, que o imposto de IPVA deve ser recolhido, onde o carro circula, vai ser colocada essa decisão para 867 casos iguais. em repercussão geral. Então, agora, o que o STF fala? Repercussão geral. Passa de volta para todos os juízes, juízes julgam dessa maneira. E aí eles têm que julgar que o IPVA tem que ser pago aonde o carro se for. Pronto. E aí vem o ponto, né? Como é que você prova ali em que ele circula? Sim. Essa é a pergunta. Enquanto que ele circulou, esse que é o problema, porque, assim, e que é um problema para todo mundo, porque as pessoas vão começar a ser multadas, autuadas por isso. Então, assim, você daqui a pouco vai poder chegar, está passeando. Eu acho que nas regiões metropolitanas, menos, porque deve ter um bom senso. É. na mão do bom senso... Eu tenho medo. Acho muito... Também. É muito inseguro, né? Estou no bom senso do guarda. Por outro lado, também... Talvez, quando for regulamentada essas placas do Mercosul em todos os veículos, a fiscalização, ela vai ter que parar o veículo, olhar o documento e aí sim fazer a autuação. Talvez isso venha à tona novamente, o julgamento. Ou então, essas camas estão usando hoje em dia, né? É. Estão batendo placa, aí o IPVA onde recolher, opa, está recolhendo para o estado errado. Aquele meu cliente, aquele meu cliente, por exemplo, ele está com problemas. Porque, querendo ou não, ele circula também no estado de Minas. Ele vai de carro, toda vez ele vai de carro, metade da semana, ele fica em Minas, a outra metade ele fica no Espírito Santo. Então, ele tem um pequeno problema. Onde ele vai recolher? Entendeu? Então, ele tem um pequeno problema aí que tem que ser resolvido. Verdade. Gente, obrigado pelo bate-papo, mais um bate-papo extremamente construtivo para o nosso projeto aqui de descomplicar os tributos. Obrigado, Danieli. Obrigado, Carolina. Obrigado, André. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado. E, toda semana, a gente tem conteúdo como esse para descomplicar a sua vida e entender um pouco mais do direito tributário. Um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.